Olá meu irmão, minha irmã, aqui quem fala é o Padre Wagner, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao vídeo de hoje do nosso projeto, os 5 minutos de cura interior. Dando continuidade às nossas orações sobre a cura das paixões, hoje vamos refletir sobre o prazer na visão de Santo Tomás de Aquino. Sem demora, vamos à reflexão de hoje. Nas questões 31 a 34 do livro 3 da Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino se ocupa em estudar sobre o deleite ou o prazer em si mesmo. Antes de tudo, devemos saber que quando Santo Tomás fala de prazer, ele não está falando especificamente do prazer sexual, mas do prazer enquanto alegria, enquanto satisfação, enquanto desejo natural de viver. Tentando responder a pergunta, por que o prazer agrada a todos, Santo Tomás afirma que o prazer é a perfeição do desejo. Mas o que isso significa? Já sabemos que o desejo, ou as paixões, como ele diz, são tudo aquilo que nos move. Por exemplo, qual o desejo de um jogador de futebol? Jogar bem e se destacar no time. Qual o desejo de um músico? Tocar ou cantar bem e ser reconhecido pelo seu dom. Perceba, meu irmão, minha irmã. Todos nós somos movidos pelos nossos desejos. São eles que nos levam a buscar melhorar sempre mais. Para Santo Tomás, o prazer tem lugar quando aquilo que tanto desejamos acontece. Quando o jogador faz o gol, quando o músico consegue arrancar aplausos da plateia, ali está o prazer, coroando de satisfação aquele desejo que agora se realizou. Por isso ele diz que o prazer é a perfeição do desejo, porque o prazer acontece quando o desejo se realiza. Santo Tomás diz que o prazer não aperfeiçoa somente o desejo, mas a própria vida. Em outras palavras, quanto mais nós sentirmos a satisfação, a alegria, diante da realização dos nossos desejos, mais sabor terá a nossa vida, mais prazeroso será o nosso viver. Oremos. Senhor Jesus Cristo, mais uma vez nós nos colocamos diante da Tua presença, com fome, com sede de Ti. Mais uma vez nós buscamos a Tua face, para iluminar a nossa alma, a nossa vida, a nossa mente, o nosso caminhar. Mais uma vez, Senhor, nós viemos à Tua presença, para pedir que venha retirar de nós todo o desgosto, toda a desilusão, todo o desprazer, que faz com que os nossos dias se tornem um sofrimento, e uma tristeza sem fim. Vem, Senhor, encher os nossos dias de alegria, de satisfação e de prazer. queremos não apenas desejar coisas boas, para nós e para aqueles que amamos, mas também ver se realizarem os nossos desejos, para que possamos encontrar prazer na nossa vida. e que o nosso maior prazer, Senhor, seja Te conhecer, te amar, está em Tua presença, que de Ti, Senhor, venha a nossa maior fonte de prazer, a Tua graça, a Tua graça e a Tua bênção, seja a nossa alegria, em cada dia das nossas vidas. Que desça sobre nós, que desça sobre o nosso coração, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.